Fala amigos, nesse vídeo vamos falar sobre o Jibaku, Shonen, Hanako, Kan E nesse vídeo a gente vai falar sobre as chances de segunda temporada desse anime Pra ver se isso é possível ou não E vai ser um vídeo bem direto ao ponto, um vídeo bem transparente Não baseado no achismo e sim em dados Que é isso que a gente precisa pra ter uma noção Se realmente tem chance ou não de uma segunda temporada Antes do vídeo começar, eu já peço aqui o seu like É muito importante, me ajuda pra caramba Pra você que é novo, te convida a estar se inscrevendo Tem muito conteúdo, você não vai se arrepender Bom, Jibaku, Shonen é um anime muito legal, muito divertido Desde o seu primeiro episódio ao último episódio, episódio 12 Foi muito legal estar acompanhando essa obra Porque conta uma história que é baseada nessas fantasias Que todo mundo nunca se cansa de falar sobre isso Que é fantasias tipo a loira do banheiro ou coisa assim do tipo E Hanako Kan é algo bem semelhante Só que é algo baseado na questão lá do Japão Que realmente existe bastante essa história lá no Japão Bom, o anime além de ter sido, eu acredito eu, popular até aqui no Brasil Não foi grande coisa assim, mas foi bem popular aqui no Brasil No Japão eles se sabem muito bem quanto a isso, a popularidade Realmente a galera gosta lá E eu falo isso porque eles são um povo que acreditam bastante nessa questão de fantasias, de contos Principalmente dessas coisas de substituição Sabe, essas fantasias, eles são malucos por essas coisas Então eles acreditam bastante nessas coisas, que essas coisas existem Enfim, dá muito certo lá essa questão E é por isso que eu sempre coloco quando alguém me pergunta Se esse anime tem chance Eu acredito que ele tenha chance, por quê? Por causa dessas coisas O seu original, ele se sai muito bem na questão das vendas Ele se vende ao ponto de realmente continuar a história até o fim Então realmente é o que deixa a gente nessa questão Realmente ele tem chance de uma nova temporada Mas olhando também o que era necessário pra gente ter uma noção Se esse anime tem chance ou não de verdade Seria a questão dos Blu-Ais, né? Os dados Blu-Ais de DVDs, Blu-Ais Eles são muito importantes, querendo ou não Por mais que seja muito chato A gente tem que ficar esperando ou dependendo das vendas do Blu-Ais É algo necessário Atualmente, o mundo dos animes, eles não estão lá, né? A produção dos animes, a indústria dos animes Eles não estão mais dependendo tanto do Blu-Ais Porque o Blu-Ais já há anos Que realmente não faz mais diferença Porque a cada vez mais o Blu-Ais estão sendo menos vendidos Não falo isso só desse anime Mas de vários animes Então realmente é algo complicado Mas atualmente mil unidades já estão sendo consideradas um lucro Até então não temos os dados ainda Porque os dados estão pra sair no dia 22 de abril No próximo mês A gente está em março Então falta ainda bastante Pra gente ter a noção Pra conseguir pegar esses dados Falando mais pelo lado da questão do streaming Que também seriam os dados Muito... É os dados mais importantes aqui Que a gente deveria ter Ainda não temos Streams é uma questão bem difícil Realmente de conseguir Não é muito fácil de conseguir Já que os sites de streaming São realmente... É raro eles conseguirem No caso, liberarem essa informação Mas se a gente tivesse conseguido Com certeza Teria uma noção mais exata Se realmente ele tem chance ou não O seu original Ele é muito bem comentado A galera comenta bastante Dão boas notas, né Em críticas E isso é legal Porque quando você vê alguém Do Japão comentando sobre esse anime Eles sempre falam que É melhor a gente continuar Caso não tenha um anime A partir da sua obra original Então a gente dá pra ver que realmente O original ele se sabe muito bem quanto a isso E eu não tenho essa informação Como é que foi a questão Da adaptação do anime Pra sua obra original Se eles realmente seguiram certinho Se foi adaptado certinho Se eles pularam alguma coisa Mas acredito que Daqui a pouco Com certeza apareça alguém Que tenha noção Tenha essa informação aí E compartilhe com a gente Nos comentários Mas é basicamente isso Na minha opinião Vendo pelo esse lado, né Tanto o lado como eu já contei pra vocês Sobre as fantasias Tudo o que eles acreditam É... Eu acho que ele tem assim Uma chance de Ter uma nova temporada Mas por tudo Por conta de estar conhecendo agora No mundo, né Desse vírus aí Que tá rolando Pode prejudicar bastante aí A nossa questão De ter uma nova temporada Mas enfim É o que eu acredito Eu acho que vá sim Ter chance de uma segunda temporada E que isso é possível Mas agora Só o tempo nos dirá Se isso realmente vai acontecer ou não Deixa aí nos comentários O que você acha Se vai ter uma nova temporada ou não Vai ser muito legal Trocar uma ideia com você Não sai do vídeo Sem deixar um like Vai me ajudar pra caramba Se inscreve também Pra receber mais vídeos Assim como esse De notícias Que é muito importante A gente ficar ligadinho Em tudo o que acontece No mundo dos animes Enfim Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado Por estar aqui Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau